O ZL, o ZL, o ZL Lancei o corte americano e o bigode infinim Eu tô com a graça e derruba e ela vem jogar pra mim O ZL tá tocando e chama tua amiga também É, hoje que tu fode cá, tropa do mantém É, hoje que tu fode cá, tropa do mantém É, hoje que tu fode cá, tropa do mantém É, é a tropa do gordo, pique no pique dos lobos É, é a tropa do gordo, pique no pique dos lobos As piranha só quer dar, o ZL, o ZL, o que não É, hoje piranha que tu vai se sentar no parro É, hoje piranha que tu vai se sentar no parro É, hoje piranha que tu vai se sentar no parro O tarinha tá liberado pra ela jogar E torça a Ronaldinha, o ZL que vai passar É, hoje piranha que tu vai se sentar no parro O ZL tá tocando e chama tua amiga também É, hoje que tu fode cá, tropa do mantém É, hoje que tu fode cá, tropa do mantém É, hoje que tu fode cá, tropa do mantém O ZL tá tocando e chama tua amiga também É, hoje que tu fode cá, tropa do mantém É, hoje que tu fode cá, tropa do mantém É, hoje que tu fode cá, tropa do mantém Quando o PH seca, eu lanço no YouTube, fodeu É, hoje que tu fode cá, tropa do mantém É, hoje que tu fode cá, tropa do mantém O que é isso?